O chat vai decidir quem vendeu melhor o seu prato. Eu tava errado. Tá, então eu tenho um minuto pra vender esse prato aqui. Pro chat, já assistiu o Lobo de Wall Street, quando o cara pega a caneta e fala assim, me vende essa caneta? Tô ligado. Você tem o prato, irmão. E o chat é o cara que quer comprar sua caneta. Se eu vender melhor que você, você come meu prato. Se você vender melhor que eu, eu como seu prato. Um vai ter que comer o do outro no final das contas, entendeu? Vambora. É, foi isso que ele falou. Esse cara é doente, cara. Para, cara. Pode marchar aí. Tempo na tela, você vai começar.